Amante é amica, traz o dom Ará, 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 ará Não queremos ter bondo A última as mãos do mundo Não queremos ter bondo E nos fiel ou Toda a parte do mundo E nos fiel ou Na, 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 na Não queremos ter bondo A última as mãos do mundo Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.